Jesus era Migtau, ele começou lá também essa história. Migtau não é ideologia, Migtau é um estilo de vida, não é isso? É. Migtau significa o quê? Não fazer do principal objetivo de sua vida, ter uma mulher, coabitar nem ter filhos. Jesus coabitou com mulher? Como esposa? Não. Jesus teve filhos biológicos dele? O que você acha desse argumento? Então ele é Migtau. Ou não? Não, mas o que você acha? Todos os padres que não tiveram filhos e casaram, estão escolhendo outro caminho, que não é o caminho do casamento, não é isso? Não, mas eu não acho que isso seja Migtau. Mas a definição é essa. Migtau é o seu caminho, meu próprio caminho, é eu sem mulher. É o caminho próprio dele, é o caminho sem mulher. Não é a definição de Migtau, não é essa? Migtau não é uma filosofia, é o estilo de vida, é o estilo de vida de não ter mulher e filhos. Não, mas peraí, mas quais foram os dois caminhos que estão na Bíblia? Com mulher e sem mulher. Mas quais são os dois caminhos que Paulo falou? Com mulher e sem mulher, que o ideal é não ter mulher. Mas se você não conseguir ficar sem abrazado, não é isso? Então, o ideal é a vida consagrada a Deus, na castidade. É isso, sem mulher sem nada. Se não, você casa. Mas se for pra ficar brazando, aí não é isso? Se for pra ficar no brasinho lá, é melhor ou casar ou ser monge. Mas você acha que Jesus era Migtau ou não? Não. Jesus não era subordinado a qualquer tipo de ideologia, ele é verdade. Mas o Migtau não é ideologia, é o Migtau é o modo de vida. É o modo de vida de quem não quer casar nem ter filhos. Jesus queria casar e ter filhos? Então, mas o Migtau, ele pode não casar e pode acabar vivendo uma vida de promiscuidade, né? Não é o que Jesus fez. Jesus viveu uma vida dedicada ao seu simbócio. Mas a galera da Blackpill não tem uma vida de promiscuidade, não. A galera da Blackpill é o iPhone, minha porra, não é isso ou não? É ou não? É mentira o que eu tô dizendo, Júlio? Aí já tá no nível mais pesado, não é? Não, os caras lá, os caras lá é o iPhone mesmo mesmo. Na verdade, os caras da Blackpill... Eles não querem... O cara da Blackpill não quer dirigir palavra a mulher, porque é risco legal, não é isso ou não? Tem grupos, né? Tem um grupo dos caras que, inclusive, eles queriam muito casar. Os caras da Blackpill. Tem um grupo... Não, inclusive, pra galera que queria casar, o Bitcoin é muito útil. Tem muitos caras, eu sou convidado constantemente pra casamento. Às vezes o cara compra a passagem e me manda, eu digo, não quero, eu não me conheço. Eles dizem, eu vou só casar com sua causa. Tem três motivos que os caras podem casar por minha causa. Primeiro, porque não tinha dinheiro, comprou o Bitcoin e bombou, não é isso? Segundo motivo, porque não confiava na mulher e agora sabe que ela não pode tomar um centavo dele, não é isso? É. A mulher podendo roubar o cara, velho, muda o jogo, não é isso? Muda o jogo. Vem? Eu já falei, eu pratico isso daí, né? É, mudou as relações familiares, Bitcoin. E a terceira possibilidade, muitas pessoas já tinham dinheiro, confiavam na mulher, mas estavam na putaria. Muitas pessoas dizem, você foi um instrumento pelo qual eu recebi Jesus, eu só vou casar por sua causa. Eu saí da putaria. Eu tava com a mulher, eu corneava a minha mulher, eu queria... Empurrar ela, não sei o que lá, agora eu tô entendendo que eu deflorei, eu tenho que honrar a porra, não é isso ou não? É. Maravilhoso. Não, eu já falei que eu sou adepto desse negócio aí, velho. Se minha esposa separar de mim, eu não levo um centavo. Pronto. E se sua filha quiser ser puta? Se sua filha quiser, você vai dizer, meu amor, eu vou te amar, enfim... Mas vá ser puta mesmo e seja melhor no Brasil. Exatamente. Bombe mais que todas as outras... Papai vai amar você infinitamente. Papai sempre vai amar você. Papai vai honrar todas as obrigações alimentares. Se você estiver na sarjeta, você não vai passar fome enquanto o papai viver. Mas o dinheiro do papai vai ser pras filhas decentes, não é isso? Sem dúvida. Você não será minha sucessora. Exatamente. Não é isso ou não? Perfeito. Porque o vício não pode ser recompensado. E é exatamente nesse ponto que eu dou razão aos Redpill. Porque mulher modernete não tem que ser recompensada com o casamento tradicional. O que você acha do Inflachota? Estou errado ou não? Inflachota? O que você acha do Inflachota? Aumentou o preço, a dificuldade de homens arranjarem mulheres decentes? Aumentou ou diminuiu? Aumentou demais. Aumentou barbaramente. É muito difícil hoje. E justamente por quê? Porque não existe um incentivo para a mulher ser decente se os homens estão dispostos a perder a sua dignidade porque estão desesperados atrás de mulher. E nesse ponto o Redpill tem toda a razão. Não, e ela fingir. Ela pode chegar e dizer que zerou, não é isso? Dá para quem quiser. Aí na hora que chega a... Como é que chama? The wall. The wall, não é isso? The wall. The wall. Ah, não. Eu me converti a Jesus. Zerou agora nas águas, não é isso? Porra. Já viu aquele aqui? E aí casa. E arranja marido, bicho. E casa. Casa em alta. Eu acho que ela pode se arrepender, mas isso é o problema dela com Deus. O homem... Vai, não peques mais. E não acha um corno, não é isso? Exatamente. Vai, não peques mais. Exatamente. Agora, estatísticas são importantes. Você pode perdoar, mas você continua tendo que viver a sua vida com prudência. Se fosse um milagre, Jesus vai me dar sinal. Vai aparecer Jesus em meu sonho na minha frente e dizer, olha, eu operei um milagre e nem isso vá, né? Se não, negativo. As mães solteiras... Se apareceu o anjo Gabriel, aí você... Porra, beleza, né? Exatamente. Eu sei, não, não, velho. Se Jesus tem uma mensagem clara, é que a repudiada não tem direito a recomeçar. Mesmo sem culpa, não tem direito a recomeçar. As mães solteiras devem permanecer solteiras, não é isso? É, os caras lá do Rasta lá ficaram bravos com você lá falando disso. Agora, eles ficaram bem focos lá, Renato. Eu só preciso dar um recado mais claro aqui, só pra ficar bem claro. Todo mundo que hoje tá na minha campanha é porque eu convidei. Todas as pessoas que eu convidei aceitaram entrar na campanha e estão comigo. Se algum filho da puta mentiroso, salafrário, disser que eu convidei pra entrar na campanha e não aceitou, é mentira. Certo? O Ojeda, por exemplo, é um mentiroso quanto o Massa. Que isso fique claro. Tem mais alguma pergunta aí? Só pra corrigir o burburinho que tava rolando. Tem mais alguma pergunta aí? Nossa mensagem final de 44, 038 em São Paulo já foi. Vamos aqui, ó. Vamos aqui pras perguntas. Ah, rapaz, já foi umas duas horas de episódio e não foi não, velho? Calma, ainda não. O quê? Faltam 10 minutos. Sim. Cobos, como arrumar uma cama, 318, o Trident é de melancia ou menta? É, canela. Agora, falando sério, como vocês enxergam seu propósito de vida? Amar o próximo como a si mesmo e adeus sobre todas as coisas. É isso aí. Todo mundo. Mas a de maior é de glória. Você viu eu te defendendo pra cima do brigadeiro ontem? Não, porra. Todo mundo que vem aqui com mais fácil... Eu não tenho nada contra o brigadeiro, além da falta de educação que ele teve como... Não, porque o cara é rico, não sei o que, tem tantos bitcoins. Por que esse cara tá aqui ainda? Porque esse cara é caoseiro, não sei o quê. Eu falei, gente, o 3-8, ele tá aqui porque ele enxerga uma missão. Eu nunca disse que eu sou rico. O que eu disse tá na internet. Foi que eu declarei 200 bitcoins em 2018. Eu posso ter perdido, inclusive, posso ter ganhado mais, não é isso? Eu disse que eu sou rico alguma vez? Eu disse que eu declarei 200 bitcoins. Isso é um fato, tá? No site, candidatos e contas, não é isso? Eu posso ter gastado tudo, posso ter doado, posso ter perdido, posso ter ganhado mais, não é isso? A vantagem do bitcoin é essa, não é isso? Só Deus sabe. A vantagem do bitcoin é essa. Eu posso, dependendo da situação, você vai dizer, ou eu perdi a senha, aí você muda de cidadania, ou eu gasto cheio, não é isso? Mas vamos supor que você é rico. Mas já trouxe de volta, não é isso? O quê? Então, mas vamos supor que ele é rico. Por que que um cara rico, multimilionário, com não sei quantos milhões em bitcoin, tá fazendo vídeo pro YouTube no Brasil, falando pra você e você... Dando livro grátis, dando livro grátis, dando treinamento grátis, botando livro no YouTube grátis, implorando, dando dinheiro pra você abrir conta na BIPA, dando dinheiro pra você abrir conta na BIPA, dizendo, clique aqui que você vai ganhar dinheiro, clique aqui. Eu só quero que você ganhe dinheiro, velho. E os caras achando ruim, que eu tô dizendo, olha, você vai ganhar 100 reais de cashback na BIPA, você vai ganhar 40 dólares de cashback na BIPA. Porra, bicho. A janela está se fechando, o dinheiro físico vai acabar nessa década nesse país, porra. Quem não tiver bitcoin ou asset fora desse país não vai ter acesso à internet livre, porra. Em todas as guerras da história da humanidade, a criptografia foi usada como arma. Você quer que ela seja usada contra o nosso favor? Se você quer que seja usada a nosso favor, estude bitcoin, faça autocustódia e deixe de ser escravo pela própria natureza, né? Exatamente. Qual o sentido da vida? Santo Agostinho responde, conhecer, amar e servir a Deus. Inclusive, esse é o bitcoin Redpill, terceira edição, deixa eu mostrar pra vocês. E cadê o print do Samidana que você tá guardando aí? Eu vou mostrar aqui, ó, aqui, ó. O quê? O print do Samidana. Mas eu não falo falando de Samidana, eu botei um print que o outro magnata, também bilionário, fala do Samidana, não é isso ou não? Aqui, ó. Mrs. Capital, se o Samme tivesse firmado, aposta comigo, Ou seja, ele deixou de ganhar dinheiro por orgulho. É a mesma coisa do Alan, não é isso? Mesma coisa, ele deixou de ganhar dinheiro por orgulho. E esse cara se diz economista. O Sam me manja, velho. E manja merda nenhuma. Se você chegar pro Sam, ele manja, velho. Manja merda nenhuma. O Samidana não manja merda nenhuma de economia, por isso ele fugiu de mim. Que isso, qual? Merda nenhuma. Ouça, para com isso, velho. Ó, se você chegar pro Sam e perguntar assim, é mais importante pra você. Pega o diploma de Stanford, Samidana, e enfia sabe aonde? Isso não vale nada. Você lê isso aqui, ó. Você lê esse livrinho aqui, você já sabe mais economia do que você e toda a tua turminha que fica em sauna LGBT aí. Que isso, mano? Charlatão. Porra, sauna LGBT foi demais, porra. Não foi não, velho. Já foi, já pros caralhos. Já foi pros caralhos, já. Acabou? Acabou as perguntas ou tem mais alguma? Tem diploma e na hora de fazer pergunta pra mim fez a de Omni. Babaca. Acabou mesmo?